Aconteceu domingo, dia 25, em Teresina, a 12ª Parada da Diversidade, que traz o tema Políticas Públicas e Cidadania, Avanços Desafios, abrindo a nona semana do Orgulho de Ser. Cerca de 100 mil pessoas participaram do evento, que percorreram a Avenida Raul Lopes até a Ponte Estaiada. Na concentração para a parada, ocorreu uma cerimônia de bênção do evento, através da Tenda Espírita Santa Bárbara, e na ocasião também foram coroados Madrinha e Padrinho da 12ª Parada da Diversidade na capital. Para completar o espetáculo, que atraiu milhares de pessoas, no Complexo da Ponte Estaiada teve ainda a apresentação da cantora Daniela Mercury e shows com DJs. Conforto. Requinte. Agora mais perto de você. Pousada Cidade Verde. Apartamento luxo. Duas horas por apenas R$ 17,00. Na Pousada Cidade Verde, você ainda conta com suítes e o melhor da culinária. Filé parmegiana para duas pessoas. Ou frango com legumes. Por apenas R$ 24,00. Pousada Cidade Verde. Na Rua Rui Barbosa, 3180 Matadouro. Próximo ao Clube do Gari.